Bom dia pessoal Essa é uma caixa isca Mas eu demorei a passar ela para a caixa padrão E agora ela já cresceu bastante Já está fazendo um segundo enxame para o lado de fora E a entrada dela tem muita abelha Daqui a mais uns 3 ou 4 dias eu vou estar passando ela para uma caixa padrão E eu mostrarei para vocês o andamento Até a próxima se o eterno permitir